Beleza, então para encerrar essa aula, que já tem quase duas horas de vídeo, nós vamos ver alguns exemplos das principais expansões de parâmetros que a gente pode fazer aqui no Shell. Evidentemente, eu não vou colocar em vídeo tudo o que pode ser feito com cada uma dessas expansões de parâmetros. Até porque existem outras expansões que nós vamos ver nas outras aulas e essas expansões de parâmetros, elas são extremamente flexíveis. Elas podem ser adaptadas a vários casos de uso, então seria impossível. O que eu quero mostrar aqui para você agora é mais ou menos como você utiliza isso na prática, porque na apostila eu também detalho um pouco melhor outras situações de uso, ok? Então vamos lá. A primeira expansão que eu quero mostrar é a quantidade de caracteres de uma variável escalar, que é aquela variável que aponta só para um valor, ou então para a expansão da quantidade de elementos de um vetor, de uma variável vetorial. Na verdade, essa expansão é muito simples e para que ela mostre para a gente a quantidade de caracteres, o modificador, o carácter modificador que a gente utiliza é o mesmo que a gente viu lá quando falou sobre parâmetros posicionais. É aquela cerquilha que lá nos parâmetros posicionais mostrava a quantidade de argumentos passados por um script. Agora, na expansão do parâmetro, esse mesmo símbolo é utilizado para exibir a quantidade de elementos de um vetor, de uma array, ou então de caracteres em uma string. Para demonstrar como essa expansão funciona, eu vou criar aqui duas variáveis. A primeira variável vai ser uma variável escalar, uma variável que contém apenas um valor, que eu vou chamar de var, ok? Então, var aqui, no caso, vai ser, por enquanto, banana, só para variar. E a outra variável que eu vou criar é a variável arr, de array, que é uma variável vetorial, onde eu vou incluir os valores azul, amarelo e verde. Então, de cara, eu sei que banana tem seis caracteres, e aqui nessa minha array, nesse meu vetor, eu tenho três elementos. Então, vamos confirmar isso com a expansão de quantidade de caracteres e de elementos. Para isso, basta a gente fazer um eco das expansões. Então, vamos lá, ó. Eco, o cifrão para iniciar a expansão, e o nome da variável. No caso de var, que é uma variável escalar, eu não precisaria, em tese, das chaves. Mas, como eu vou incluir aqui um modificador da expansão, eu vou colocar entre chaves. Eu preciso dessas chaves, nesses casos. Então, eu vou colocar aqui agora o carácter que vai fazer essa modificação, que é a cerquilha. Então, isso aqui tudo é uma expansão da quantidade de caracteres. No caso aqui, eu sei que é a quantidade de caracteres, porque a minha variável é escalar. Então, fazendo o eco, eu tenho aqui o número seis, que é a expansão da quantidade de caracteres, e não mais do valor na variável var. A mesma coisa a gente pode aplicar numa variável vetorial, num vetor. Então, eu vou fazer aqui, ó, eco, ARR. Eu teria que incluir aqui, para ver a quantidade de elementos, o arroba ou o asterisco, como nós já vimos. Eu vou colocar o arroba, que é o que eu mais uso. E isso aqui faria a expansão dos valores nessa array, nesse vetor. Eu veria aqui azul, amarelo e verde como resultado da expansão. Mas, com o modificador cerquilha, aqui antes do nome, eu tenho a quantidade de elementos nessa array, nesse vetor. Azul, amarelo e verde são três elementos. Perfeito. Agora, eu também posso ver a quantidade de caracteres em um elemento específico. E eu faço isso especificando o elemento do qual eu quero saber a quantidade de caracteres. Então, como eles são numerados automaticamente como 0, 1 e 2, aqui no meu eco, eu vou expandir cerquilha, ARR, e eu vou colocar o índice 2, que é o índice do elemento verde, né? 0, 1 e 2. Então, isso deve expandir um parâmetro, que é a quantidade de caracteres da palavra verde. Vamos ver? Cinco caracteres. Confere. Azul tem quatro, amarelo tem sete e verde tem cinco. Então, funciona perfeitamente. Um engano muito comum, que na verdade não é um erro, mas que dificulta o entendimento do que realmente está acontecendo, e consequentemente vai dificultar a aplicação desses conceitos todos em um script ou na linha de comando, é quando a gente pensa que está tendo um retorno de uma expansão. Isso não é verdade. Para começar, se fosse algum retorno, seria o retorno do comando dado. E o comando dado aqui é o eco. O que está acontecendo é a expansão de algo que será utilizado pelo comando eco como parâmetro, como argumento. Então, isso aqui está sendo transformado no número 5, isso aqui está sendo transformado no número 3, e isso aqui está sendo transformado no número 6, antes do comando eco ser executado. Então, por favor, não pensem em retornos, em saídas. Isso não é uma saída de uma expansão. Expansões não produzem saídas. Expansões trocam valores antes dos comandos serem executados, e aí sim esses comandos vão resultar numa saída. Entendido isso, vamos agora à próxima expansão de parâmetros. Como você pode ver, eu já deixei aqui tudo pronto para você entender melhor como funcionam as expansões de faixas de caracteres, ou então de faixas de elementos. Quando a gente fala, inclusive, de faixas de caracteres, a gente está falando de um tipo de expansão que também é chamado de substring, expansão de substring, de partes de uma string. Então, por exemplo, dessa string aqui, na variável str, que eu já deixei criada, eu posso pegar, por exemplo, os caracteres def, em vez de pegar a string toda, ou hij, ou abc, ou apenas b. Enfim, é esse tipo de expansão que se faz com a expansão de faixas de caracteres. Se fosse uma array, eu estaria falando de uma faixa de elementos. Então, aqui, eu poderia pegar os elementos a, b, f, g, h, enfim. Antes de mostrar para que serve essa dica que eu já deixei aqui anotada no terminal, eu vou mostrar como se faz esse tipo de expansão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o eco para visualizar a expansão da variável str. str, dessa variável str, eu quero uma faixa que vai começar, por exemplo, na letra b até a letra d. Então, para isso, eu vou colocar aqui, dois pontos, e os dois pontos daqui, nesse caso, vão servir para separar o início e o fim da faixa de caracteres. E eu vou colocar, veja, eu quero b, c, d, correto? Então, o ponto inicial, e eu tenho até um ponto literal aqui na minha dica, é o número 1, tá certo? Então, ó, 0, 1. E eu vou informar esse número 1. E o ponto final, digamos que seja o d. Então, eu tenho que contar uma quantidade de caracteres. Então, b, c, d são três caracteres. Nesse caso, já não é mais ponto, é uma quantidade de caracteres. E eu vou colocar três. Então, essa minha substring vai ser, a partir do ponto 1, que é esse aqui, eu quero três caracteres. O resto será descartado. Executando, eu tenho b, c, d. Então, numa situação onde eu informo números positivos para especificar o começo e o fim da minha substring, o primeiro número será o ponto de início. Daí, eu ter feito essa dica, já colocando pontinhos aqui. Ponto 4, ponto 5, ponto 6. Você faz isso imaginariamente, aí na prática, depois, no dia a dia. E o segundo valor que eu informo, o segundo número que eu informo, é a quantidade de caracteres a partir desse ponto. E é por isso, e foi por isso, que eu tive aqui, a partir do ponto 1, contando três caracteres, a expansão da string b, c, d. Ou melhor, da substring b, c, d. Se fosse uma faixa de elementos de um array, o princípio seria exatamente o mesmo. Mas você tem que lembrar o seguinte, para ter os elementos de um array expandidos, eu preciso utilizar esse tipo de expansão aqui, esse tipo de notação. A minha variável se chama arr, e eu preciso colocar aqui no subscrito, um arroba ou um asterisco. Então, para começar, eu tenho que fazer referência aos elementos desta forma. Ou seja, eu tenho a expansão de todos os elementos. E só a partir daqui, eu começaria a especificar o início e o fim da minha faixa de elementos. Então, da mesma forma que eu fiz na string, eu coloco dois pontos para separar essas informações. O início, se eu colocar aqui 1 também, é a mesma coisa. O ponto 1 é o ponto antes do segundo elemento. Então, no caso, eu teria aqui uma referência ao elemento B. Certo? E para especificar a quantidade de elementos, eu coloco outros dois pontos e conto um, dois, três elementos que eu quero. Então, três elementos. Executando isso, a expansão será dos três elementos. Elemento B, elemento C e elemento D, como nós temos aqui na nossa array. Repara que ainda são elementos de um array e eu tenho esse espaço separador aqui na saída. Por quê? De onde vem esse espaço? Voltando lá à nossa aula 5, foi o próprio echo que incluiu esses espaços para separar o que ele recebeu como argumentos. E o que aconteceria se eu não especificasse esse segundo termo aqui? Essa quantidade de caracteres ou de elementos que eu quero na minha expansão? Vamos ver o que acontece. Aliás, é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos em todos os cursos. Aqui eu só mostro o princípio da coisa. É importante que você experimente, que você teste, que você observe e anote os resultados. Porque é assim que se aprende, ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer essa experiência. Eu vou pegar novamente a variável str e vou informar apenas o ponto de início. Digamos que seja o ponto 4. Está certo? Então, eu estou informando que eu quero começar a minha substring a partir do ponto 4. E eu não vou informar uma quantidade. Observe o resultado disso. A partir do ponto 4, numa contagem que iniciou-se em zero, eu vou ter todo o restante da minha string. E a mesma coisa aconteceria aqui na minha array, no meu vetor, se eu colocasse... Vou colocar uma coisa diferente. Vou colocar o ponto 6. De zero a 6 são sete elementos. São sete caracteres ou sete elementos. E o resultado disso seria g, h e j, que são os quatro últimos elementos dos dez elementos que eu tenho na minha array, no meu vetor. Agora, imagina se fosse o contrário. Se, em vez de omitir a quantidade, eu só informasse a quantidade de caracteres ou de elementos que eu quero que sejam expandidos. Vamos fazer essa experiência, né? Então, aqui, ó, é eco. Eu vou fazer apenas com a string, né? Porque o comportamento é o mesmo no caso de uma array, só que a gente vai falar de elementos, não é verdade? Então, ó, str. E eu não vou informar o ponto de início, e vou informar apenas a quantidade de caracteres que eu quero. E eu vou colocar aqui cinco caracteres. Olha lá que interessante. Não informando o ponto do início, ele vai pressupor que você quer fazer essa expansão a partir do ponto zero. Olha aqui, ó. E eu só informo a quantidade. Então, é como se eu estivesse escrevendo zero e, a partir do zero, cinco caracteres. Ou, no caso de uma array, de um vetor, cinco elementos. Eu vou limpar aqui agora para a gente trabalhar com os valores negativos. Pronto, magia da edição. Enfim, quando os valores informados são negativos, o princípio básico de funcionamento da expansão é o mesmo, só que a gente começa a contar de trás para frente, na string ou nos elementos da array, do vetor. Então, vamos fazer um exemplo aqui com a nossa string. Tem uma diferença no caso do vetor e eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos primeiro entender como funciona a coisa observando a string. Então, eu vou fazer aqui um eco da expansão de str informando um ponto e de início negativo. Por exemplo, menos cinco. Se você observar aqui na dica, ó. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Esse aqui é o ponto menos cinco. Confere. A partir desse ponto, eu quero uma quantidade. E essa quantidade pode ser positiva ou negativa. O problema é que quando for uma quantidade negativa, é a quantidade negativa a partir do final da string também. Entendeu? Então, eu poderia fazer aqui, a partir do f, eu quero três caracteres. A partir do ponto cinco, do ponto menos cinco, né, que é igual ao cinco, eu quero três caracteres positivos, nesse caso. E eu teria f, g e h. Se o ponto final, ou a quantidade, fosse negativa, eu tenho que fazer essa contagem da quantidade a partir do final, e não a partir do ponto inicial, tá? Então, se eu indicar aqui, menos três, nesse caso, eu devo terminar, eu devo eliminar toda essa parte. Ou seja, a partir desse ponto, eu só teria f e g. Vamos ver se é verdade? E tá lá. É exatamente o que eu tenho. f e g. Primeira coisa importante é observar quando a gente trabalha com números negativos. Deixa eu voltar aqui, nesse primeiro exemplo. Se eu escrevesse dessa forma, sem esse espaço, isso daqui, esses dois caracteres, eles fazem parte de um outro tipo de expansão que a gente vai ver hoje, que é aquela expansão condicionada. especificamente um tipo de expansão que vai expandir um valor padrão, que seria uma string informada aqui, nessa parte, se a variável não estiver definida ou se ela for vazia. Então, isso aqui é um outro tipo de expansão. Nós vamos ver esse tipo de expansão ainda nesse vídeo. Mas, como o que a gente quer é uma expansão de uma substring, aí a gente tem que colocar o espaço para separar esse sinal de menos do dois pontos. Ok? Então, esse é o primeiro dado importante. O segundo dado importante é que, se eu estiver trabalhando com a minha array, então está aqui, array, arroba, no subscrito, eu também posso trabalhar com números negativos. Porém, se eu coloco, eu vou fazer o exemplo primeiro aqui, vou começar do 4, eu quero 3 elementos. 4 negativos, eu quero 3 elementos. Então, 4 negativos, é esse ponto aqui, eu quero 3 elementos. Vamos lá. Primeiro, vou mostrar isso. Está lá, GHI, como era de se esperar. Mas, se eu utilizar a quantidade negativa, aí, o que acontece é que eu tenho um erro. No caso de variáveis vetoriais, se essa variável for indexada, essa é a diferença entre trabalhar com uma string e uma array para esse tipo de expansão. Agora, eu vou limpar novamente porque eu quero mostrar para você que esse conceito aqui da expansão de faixas de caracteres e de elementos também pode ser aplicado aos argumentos passados para um script. E eu vou simular aqui esse tipo de situação, mas antes, vamos limpar completamente o terminal. Como a gente já disse aqui no curso, e eu explico até um pouco mais detalhadamente, lá na pochila dessa aula, o comando 7, ele serve para definir uma série de coisas a respeito do shell em execução, mas a partir desse argumento aqui, dessa opção traço, traço, tudo que vier depois dessa opção é considerado um argumento passado para o shell. Então, eu poderia aqui, nesta situação, simular o que acontece na seção do shell iniciada por um script. É basicamente a mesma coisa. Ok? Então, aqui eu vou colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. J. Como nós fizemos com a string ou então com a nossa array de testes. Feito isso, a partir de agora, eu tenho esses parâmetros posicionais, aquelas variáveis especiais que registram os argumentos passados para o script à minha disposição. Vamos fazer um teste aqui. Eco, expansão do arroba. E aqui o arroba não é aquele arroba que está no subscrito de um array. Aqui o arroba é a expansão de todos os argumentos passados para o script. Então, eu tenho aqui do arroba A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Vamos começar aos poucos expandindo o arroba e indicando apenas o ponto inicial 1 e eu quero 1 carácter. Ou melhor, eu vou começar do 0 aqui. A partir do ponto 0 eu quero 1 carácter. No caso, não é mais carácter. Aqui, eu quero um desses elementos que são parâmetros posicionais. E observa que, neste caso, a partir do 0 eu tenho o bash. O bash é o nome do executável. Se fosse um script, seria o nome do meu script. Então, o arroba, a gente tem que lembrar que ele oculta aqui na exibição, na expansão, o nome do script. Mas, quando a gente faz a expansão utilizando o ponto inicial 0, o nome do script ou o nome do shell, o nome do executável que iniciou o shell é expandido. Seria equivalente a gente fazer eco cifrão 0. Ok? É a mesma coisa. Assim como o primeiro parâmetro posicional a partir do nome do script que recebe o nome de 1 vai conter o primeiro argumento passado para o script e a gente pode ver o a. e agora essa visualização do a seria feita aqui com a expansão de faixas contando a partir do número 1. Então, aqui eu tenho o a. Então, se você reparar em relação àquela nossa dica, quando a gente trabalha com parâmetros, o primeiro parâmetro posicional que de fato é um argumento, ele não é mais 0, ele é 1. então, é por isso que eu tenho que ter o número 1 aqui indicando o primeiro ponto a partir do qual eu vou determinar uma quantidade. Então, se eu fizer aqui 1 e eu quero 3 argumentos, eu tenho ABCD. Da mesma forma, se eu fizer 2 e colocar 5 argumentos, eu tenho BCDEF. e eu poderia também fazer de trás para frente, menos 2, eu quero 5. Evidentemente, aqui, eu só tenho 2 a partir do 5, né? A partir do menos 2. Mas, isso não importa, porque ele vai expandir o que tiver. E, se eu fizer com números negativos, eu vou colocar aqui um número maior, vou colocar menos 8 e menos 3. Vamos ver. e aí, eu tenho a mesma situação que eu tive lá quando fiz o teste com a variável vetorial. Então, isso aqui é muito interessante, porque, através da expansão de faixas, a gente também consegue ter uma faixa de argumentos passados para o nosso script. E isso pode ser bastante útil. Assim como pode ser bastante útil a gente querer ver todos os parâmetros posicionais, do zero até a quantidade, enfim, de argumentos que o script receber. Já que a expansão do arroba só mostra para a gente os argumentos, se a gente quiser ver também o script nessa listagem, basta a gente expandir a partir do zero, não determinando uma quantidade final, de caracteres, de elementos, e no caso aqui de parâmetros posicionais, a gente tem todos os parâmetros posicionais do zero até o último recebido. Ok? Então, com isso a gente fecha essa expansão, a expansão de faixa de caracteres e de faixa de elementos. Quando a gente voltar, a gente vai falar de outro tipo de expansão. Muito bem, agora a gente vai ver as expansões que removem ou substituem a ocorrência de certos padrões no valor em uma variável, numa determinada string. Então, por exemplo, aqui, eu já tenho uma variável criada, var, com o conteúdo, com o valor. Maria tinha um carneirinho. E, a partir da identificação de certos padrões, a gente pode remover o começo dessa string ou o final dessa string e, como a gente vai ver mais adiante, a gente pode substituir essas ocorrências por outros caracteres ou outras strings. Quando a gente fala de padrão aqui, na sintaxe dessas expansões, a gente está se referindo a qualquer caractere, enfim, você pode usar qualquer coisa ali, pode ser um trecho literal da sua string, mas, no meio dessa composição desse padrão, a gente pode utilizar os mesmos caracteres que a gente utiliza para formar nomes de arquivo, como é o caso do asterisco, da interrogação ou da classe de caracteres, da lista de caracteres. A gente vai falar um pouco mais sobre os caracteres de formação de nomes de arquivos na próxima aula, na aula 8, quando a gente falar das expansões de nomes de arquivos. Até lá, basta a gente saber que o asterisco, ele representa na formação de um padrão qualquer quantidade de caracteres, inclusive caracter nenhum. A interrogação, ela vai representar o espaço de um caractere, e esse caractere tem que existir. E a lista vai conter uma série de caracteres e até faixas de caracteres, é possível a gente colocar aqui numa lista, e existindo apenas um desses caracteres dentro dos colchetes, o casamento do padrão será válido. Então, se eu tiver aqui ABC e a correspondência que eu procurar lá tiver a ocorrência da letra A ou da letra B ou da letra C eu vou ter um casamento. Eu vou demonstrar aqui rapidamente a forma mais básica de uso dessas expansões. E vamos começar expandindo essa string toda aqui, removendo tudo que vier antes do primeiro espaço encontrado. Para remover o começo de uma string a partir do casamento de um padrão a gente utiliza este carácter aqui na sintaxe da expansão. A gente utiliza a cerquilha. Repara que a cerquilha escrita antes do nome da variável ela vai significar uma expansão de quantidade de caracteres ou então da quantidade de elementos de um vetor. Mas aqui a situação é diferente. A cerquilha vem depois do nome da variável ou do nome do vetor. Então aqui o próximo elemento dessa sintaxe será a determinação de um padrão. Encontrado o padrão e essa busca pelo padrão vai acontecer desde o início da nossa string para o final tudo que for encontrado que corresponda ao padrão será removido da string e é removido na hora da expansão. Não é o valor na variável que está sendo alterado. É apenas a forma como esse valor está sendo expandido. Ok? Então vamos ver como isso funciona. Eu vou fazer aqui o eco da expansão da minha variável chamada var eliminando um padrão que eu vou representar como asterisco espaço. A partir do começo qualquer quantidade de caracteres vale até encontrar um espaço. isso é o que eu quero remover da minha string. Vamos executar e como você pode ver sobrou apenas tinha um carneirinho. Se eu quiser fazer a mesma coisa até encontrar a letra M também eu posso. Se eu quisesse fazer a busca o casamento do padrão de trás para frente em vez da cerquilha eu utilizaria o sinal de percentual. então agora eu posso fazer o contrário eu posso pegar aqui onde está a cerquilha trocar pelo percentual e procurar um padrão asterisco M a partir do final da string mas repara asterisco M a partir do final da string não vai ter casamento nenhum o que eu teria de casamento aqui é se eu fizesse M e qualquer coisa depois do M então M e qualquer coisa depois do M seria eliminado então vamos ver se é isso mesmo que acontece e foi exatamente o que aconteceu toda essa parte do M seguido de qualquer coisa foi eliminado da minha string agora observa uma coisa no primeiro exemplo vou voltar aqui ó var asterisco espaço eu vou remover do começo dessa string o padrão asterisco espaço asterisco é qualquer caractere e o caractere espaço sendo encontrado enfim remove a gente teve esse resultado aqui ó tinha um carneirinho funcionou perfeitamente bem mas por que que ele parou no primeiro espaço e não no segundo ou no terceiro espaço que tem aqui na minha string acontece que quando a gente utiliza uma cerquilha o shell vai tentar encontrar a menor correspondência possível então aqui eu tenho a menor correspondência ao padrão se eu pensar que marinha espaço tinha outro espaço também é asterisco ou seja qualquer coisa espaço isso deveria ser válido se eu pensar isso tudo aqui mais esse espaço também é qualquer coisa seguido de um espaço eu também teria uma correspondência porém a menor correspondência é a que tem a menor quantidade de caracteres então é maria seguido de espaço se eu quiser a maior correspondência e no caso viria até maria tinha um espaço eu tenho que utilizar duas cerquilhas então com duas cerquilhas o shell vai passar a buscar a correspondência pelo maior espaço e aí eu tenho apenas restando da minha string a palavra carneirinho a mesma coisa vale para quando o casamento é com o final da string então por exemplo aqui se eu fizer percentual espaço asterisco ele vai procurar um padrão que começa com espaço e tem qualquer quantidade de caracteres então espaço qualquer quantidade de caracteres espaço qualquer quantidade de caracteres espaço qualquer quantidade de caracteres isso seria removido mas como a busca com um sinal de percentual apenas é pelo menor casamento possível a gente tem maria tinha um ou seja apenas este padrão foi casado para ter o maior casamento possível a gente também dobra a quantidade aqui de sinais de percentual então eu tenho dois percentuais para indicar que eu quero o maior casamento do padrão espaço asterisco o maior casamento que tem mais caracteres espaço e qualquer coisa deve restar apenas da minha string o que maria vamos ver e está lá maria então essa expansão ela é muito simples mas ela tem uma infinidade de usos uma infinidade de casos e aqui não tem muito jeito a gente precisa raciocinar experimentar e se habituar a montar padrões a criar padrões a escrever padrões e isso só vem com a prática e como eu avisei no começo não adianta a gente querer ver tudo isso em um vídeo a gente ficaria aqui para sempre porque a quantidade de possibilidades é a mesma quantidade de possibilidades que tem para você criar uma string para você obter uma string de um comando ou em um valor tá certo bom então vamos seguir em frente porque eu quero mostrar a outra parte né que é a substituição a partir de padrões deixa eu limpar eu vou colocar novamente aqui a nossa variável para a gente poder visualizar o material com que a gente está trabalhando e vamos a substituição para fazer a substituição de um padrão encontrado nessa string a gente utiliza essa sintaxe aqui olha eu coloco o nome da variável no caso é var e utilizo a barra a barra normal não é a barra invertida não eu utilizo a barra normal para indicar o padrão que eu estou procurando eu vou procurar o padrão RI um padrão literal dois caracteres seguidos R e I a diferença para as outras expansões que nós vimos desse grupo é que após a definição do padrão eu utilizo outra barra para informar o que será utilizado na hora da substituição e eu vou colocar XX maiúsculo para ficar bem claro o que está sendo substituído então repara que é claro eu não fiz o eco por isso que deu esse erro mas não tem problema então agora repara que MAXXA tinha um carneirinho e ele encontrou apenas uma correspondência tanto que ele trocou aqui mas existe um outro padrão RI mais para frente se eu quiser que todos os padrões encontrados sejam substituídos aí o que eu faço é a mesma coisa que eu fiz nas outras expansões eu dobro esse símbolo aqui esse caractere no caso é a barra dobrando a barra a gente vai fazer com que o shell substitua todas as ocorrências do padrão pela string que eu definir e no caso eu tenho MAXXA tinha um carneir XX então essas são as substituições e as remoções de padrões em uma string que está sendo expandida como parâmetro eu vou limpar novamente o terminal porque agora a gente vai ver outro tipo de expansão antes porém eu quero lembrar que na apostila eu tenho mais detalhes sobre essas expansões as expansões com substituição e remoção de padrões dá uma olhada porque o assunto ainda vai muito mais longe mas como eu já disse várias vezes não caberia em um vídeo muito bem agora nós vamos ver as expansões condicionadas mas condicionadas a que basicamente essas expansões são condicionadas a dois estados possíveis de uma variável a variável pode ter um valor nulo e um valor nulo aqui significa uma string vazia ou então ela pode ser não definida ou seja ela nem existe ainda na nossa seção do shell então através dessas expansões a gente orienta o shell o que ele deve expandir caso as variáveis não existam não sejam definidas ou se o valor for completamente nulo for uma string vazia ok nós vamos ver algumas dessas expansões aqui e vamos começar com essa que já está digitada aqui no terminal que é conhecida por aí como a expansão de um valor padrão a expansão do valor padrão pode ser feita informando o nome da variável e o valor que vai ser utilizado como padrão quem especifica que esse é o tipo de expansão que a gente está fazendo são esses dois caracteres aqui os dois pontos e o traço lembra que eu comentei quando a gente falou da expansão de substrings que quando os valores eram negativos a gente precisava colocar um espaço aqui entre os dois pontos e o início da faixa que seria expandida justamente para não confundir com esses caracteres que são utilizados numa expansão de um valor padrão então quando a gente tem os dois pontos e o traço se nome não existir ou for nulo a expansão que será feita vai ser do valor que eu informar aqui agora nós temos duas formas de fazer expansões condicionadas e vale para todas que eu vou mostrar aqui para você que é com o dois pontos e um outro carácter ou apenas o outro carácter que é como a gente está vendo aqui embaixo quando eu não coloco os dois pontos eu deixo de ter a opção de expandir um valor qualquer se a variável for nula se ela estiver vazia se for uma string vazia e aí a condição é apenas uma a variável não estar definida eu criei uma variável aqui fazendo a atribuição de nada está vendo que eu não tenho nada aqui depois tá então var igual dessa forma eu estou atribuindo uma string vazia a variável var a variável var se eu der um eco aqui agora né eco eu vou colocar inclusive entre aspas porque eu quero mostrar onde que está o limite dessa variável tá olha aqui e a gente vai ver qual o valor que vai ser expandido e repara que eu tenho apenas as aspas que eu coloquei lá né e não foi expandido absolutamente nada só pra deixar claro pra você que isso aqui é uma string vazia de fato e que a expansão aconteceu eu vou até mudar var e vou colocar aqui ó banana e vou repetir esse eco tá vendo banana aparece entre as aspas simples beleza então eu vou zerar novamente o conteúdo ou valor da variável var e vou fazer a expansão de um valor padrão então aqui no meu eco em vez de eu chamar simplesmente a variável eu coloco aqui as minhas chaves porque eu vou fazer expansões modificadas do valor e vou colocar dois pontos traço e aí eu vou colocar banana ou melhor vou colocar laranja porque eu já usei banana né tá aqui ó laranja então se a variável estiver vazia como de fato está ou não definida eu tenho o valor laranja se eu fizer eco var novamente repara que var ainda é vazia eu não fiz uma atribuição eu fiz apenas a expansão de um valor condicionada ao estado da minha variável var e isso vale também para o caso de var não existir ou seja estar não definida e a gente vai destruir a variável var para testar isso então ó anset var se eu fizer aqui agora a expansão eu ainda tenho a expansão do valor padrão laranja mas se eu fizer eco var var ainda não existe e é claro que não vai dar erro porque no shell não dá erro mas se eu procurar aqui ó declare menos p var está lá var não foi definida pelo fato de eu fazer uma expansão condicionada está certo então o estado da variável não muda o que muda é aquilo que o shell vai mostrar vai expandir no caso dessa variável não existir ou estar vazia eu vou eu vou limpar aqui o terminal para mostrar o que acontece quando a gente não usa os dois pontos aqui em cima tá então deixa eu dar uma limpadinha beleza repetindo aqui ó declare menos p var a variável não está definida certo então se eu fizer aquela outra expansão sem os dois pontos eu ainda tenho a expansão do valor padrão a mesma coisa aconteceria com os dois pontos porque os dois pontos cobre as duas possibilidades porém agora eu vou atribuir novamente um valor vazio a variável var com dois pontos relembrando eu tenho aqui a expansão do valor laranja mas se eu tirar os dois pontos aí eu não tenho expansão nenhuma ou seja com os dois pontos eu posso expandir um valor padrão estando a variável vazia ou não definida mas se a variável estiver definida neste caso sem os dois pontos eu não vou ter essa expansão agora com a magia da edição eu vou limpar tudo novamente e preparar todo o terminal para a nossa próxima expansão condicionada prontinho voltei como a gente viu a expansão de um valor padrão utilizando dois pontos traço ou apenas o traço apenas realiza a expansão do valor padrão agora se a gente além de expandir esse valor a gente quiser criar ou atribuir o valor padrão a variável a gente tem outra forma de fazer isso com outra expansão condicionada em vez do traço a gente usa o caractere igual então da mesma forma que antes dois pontos igual vai expandir e vai atribuir a variável o nome um valor padrão se essa variável estiver com o valor vazio nulo uma string vazia ou então se a variável não estiver definida sem os dois pontos aqui antes do igual a expansão e a atribuição só vai acontecer se a variável nome não estiver definida se ela for vazia isso não vai acontecer então vamos conferir o estado em que eu deixei a nossa variável var vamos conferir isso com declare declare menos p var var está definida e tem um valor vazio valor nulo uma string vazia então vamos fazer essa expansão utilizando o igual em vez do traço agora então vamos lá echo var eu vou fazer aqui dois pontos igual eu vou colocar dessa vez abacate para não confundir com o exemplo anterior executando repara que eu estou usando dois pontos aqui antes do caractere igual e isso deve expandir e atribuir esse valor padrão a variável var independente dela estar definida ou não ou de ter apenas o valor de uma string vazia que é o caso aqui inclusive se eu fizer o declare menos p var novamente repara que agora eu tenho o valor abacate agora eu vou tentar fazer isso sem o igual mas antes eu preciso zerar o valor de var então var igual e vou tentar fazer novamente sem os dois pontos eu não tive expansão nenhuma e se eu fizer o declare menos p var repara que continua sendo uma string vazia o que eu vou fazer agora é um anset então anset var um declare menos p var para confirmar que a minha variável não está definida e eu vou fazer a última expansão que eu fiz utilizando apenas o igual eu poderia usar o dois pontos igual poderia porque vale para os dois casos mas como a gente quer verificar como a gente já verificou aqui que não aconteceu a expansão nem a atribuição quando a variável tinha apenas uma string vazia eu vou fazer apenas essa segunda situação então ó var igual abacate houve a expansão e houve a atribuição então essa é uma outra forma de a gente expandir o valor padrão dessa vez além da expansão acontece a atribuição deixa eu limpar novamente para mostrar outra expansão condicionada prontinho agora presta muita atenção porque isso aqui é de dar um nó na cabeça eu mesmo já escrevi e me distraí várias vezes em apostila até no livro eu já me distraí em relação a isso porque dá mesmo um nozinho na cabeça porque todas as outras expansões condicionadas que nós vimos dependem da condição da variável ser nula ou não estar definida aqui é o contrário mais ou menos o contrário a expansão aqui utilizando o carácter mais antecedido ou não de dois pontos depende da variável estar no mínimo definida se a expansão vai acontecer ou não para um valor padrão vai depender apenas do fato do valor na variável ser nulo ou não ser nulo então com dois pontos antes do sinal de mais a expansão só vai acontecer se o nome não for nulo ou seja se o valor for diferente de uma string vazia já sem o dois pontos basta que a variável esteja definida ou seja ela pode ser nula ou não para que a expansão do valor padrão aconteça então vamos dar uma olhadinha em como isso funciona primeiro eu vou destruir a variável var para evitar enganos então anset var fazendo um declare menos p de var eu tenho uma variável que não está definida neste caso aplicando essa expansão condicional olha o que acontece eco vamos fazer assim var dois pontos mais o valor padrão vai ser banana tá a variável não está definida então eu não tenho expansão nenhuma do valor padrão com dois pontos e sem os dois pontos também não tem expansão nenhuma ou seja para que a expansão aconteça no mínimo a variável precisa estar definida ok então vamos definir um valor para a variável eu vou dizer então que var é igual a pera agora var está definida e tem um valor não nulo tem uma string com mais caracteres do que zero né então repetindo aqui as expansões eu tenho uma expansão com os dois pontos e sem os dois pontos eu também tenho ou seja a variável estando definida e tendo um valor qualquer qualquer uma das duas expansões vai funcionar para mim agora se eu tiver uma variável com valor nulo com uma string vazia como valor fazendo as duas expansões ó sem dois pontos ó se for nulo não deve fazer expansão nenhuma e realmente não faz agora sem os dois pontos aí tanto faz ó basta estar definida e aí eu tenho a expansão de banana tá certo então isso aqui pode dar um nó mas quando a gente entende que para a expansão acontecer basta que a variável esteja definida fica fácil de utilizar a expansão com o sinalzinho de mais tá certo a última expansão condicionada que a gente vai ver é aquela que na verdade nem chega a fazer exatamente uma expansão mas vai emitir uma mensagem de erro se o nome for nulo ou não definido ou alguma combinação dessas duas situações o que acontece basicamente é o seguinte eu vou destruir a variável var veja só anset var se eu fizer aqui agora um eco var repara que eu não tenho mensagem de erro nenhuma a expansão de var em si é um processo ainda da interpretação da linha do comando e o status de saída aqui sempre será o status do comando eco correto? então eu não tenho nem mensagem de erro e se eu fizer um eco cifrão interrogação aqui vocês vão ver que o estado de saída do comando também é zero ou seja saiu com sucesso então a variável não existir ou ter um valor nulo não vai implicar necessariamente em um erro já com essa expansão condicionada aqui vamos expandir var dessa vez aqui utilizando dois pontos e a interrogação com os dois pontos e a interrogação a gente espera que essa expansão emita uma mensagem de erro se nome for nulo ou não definido ou seja qualquer uma das duas situações então a mensagem vai ser var é nula ou não definida pode ser qualquer mensagem aqui fazendo desta forma repara que eu tenho a mensagem customizada que eu mesmo defini na expansão agora se eu fizer um eco do cifrão interrogação eu tenho um erro então essa expansão faz com que a expansão de uma variável nula ou inexistente cause o erro já se a variável existir mas tiver um valor nulo vamos fazer aqui ó var igual repetindo essa expansão eu também tenho um erro e eu tenho um erro também da saída do comando eco mas utilizando sem os dois pontos eu não tenho erro nenhum e eu também não tenho estado de saída de erro já eu vou fazer o ansete novamente e vou executar novamente sem os dois pontos antes da interrogação eu aí eu continuo tendo mas no caso a mensagem aqui deveria ser apenas var é nula né porque é a única condição de eu ter erro sem os dois pontos então var é nula eco cifrão interrogação tá ali o estado de saída de erro então aqui eu não tenho exatamente uma expansão né porque nada é expandido a expansão causa um erro tá certo então com isso a gente fecha as quatro expansões que estão condicionadas ao estado de uma variável ser nula ou não ou definida ou não vou apagar aqui pra gente seguir em frente com mais expansões de parâmetros uma outra expansão de parâmetro que é muito utilizada é a alteração da caixa do texto durante a expansão novamente lembrando que a maioria dessas expansões aliás a gente só viu uma exceção né sobre isso que foi aquela expansão com dois pontos igual né que faz a expansão e a atribuição de um valor padrão no mais todas as outras expansões de parâmetros elas fazem a expansão com alguma alteração ou não mas não alteram o valor original identificado pela variável aqui com a alteração da caixa de texto nós podemos expandir o valor em uma variável com seus caracteres todos em maiúsculas ou todos em minúsculas ou apenas a primeira letra em minúscula ou a primeira letra em maiúscula então pra isso a gente utiliza o circunflexo ou a vírgula o circunflexo é para tornar maiúsculas a vírgula é para tornar minúsculas com um circunflexo ou com uma vírgula a gente altera apenas o primeiro caractere da string se eu utilizar dois circunflexos ou duas vírgulas eu vou alterar a string inteira mas observe que isso é diferente da opção menos L e opção menos U do comando declare como nós vimos lá no help há algum tempo quando a gente utiliza o comando declare para definir uma variável utilizando a opção menos L ou menos U nesta situação específica o que a gente está fazendo é que no momento da atribuição o valor passado para variável vai ser convertido totalmente em maiúsculas ou em minúsculas tá certo? então é uma situação totalmente diferente da expansão do valor apontado por uma variável a alteração da caixa do texto é uma expansão muito simples e não requer grandes exemplos eu tenho aqui uma variável var onde eu vou colocar por exemplo a string banana em minúsculas e se eu quiser expandir var toda em maiúsculas eu faço aqui a expansão com o nome da variável e dois circunflexos e fica tudo em maiúsculas se eu colocar apenas um circunflexo eu altero apenas a caixa do primeiro caractere então o B inicial de banana ficou em maiúsculas a mesma coisa aconteceria se eu tivesse uma palavra toda em maiúsculas ou contendo maiúsculas banana e na hora de expandir em vez do circunflexo eu utilizo a vírgula uma vírgula muda só o primeiro caractere e duas vírgulas vão alterar todos os caracteres da minha string existe uma outra expansão que altera a caixa do texto que não está documentada mas a gente encontrou aí através de alguns amigos nossos que fuçam o código fonte que é o til colocando o til aqui na expansão eu tenho a inversão da caixa de texto um til como nós temos aqui como nós fizemos altera inverte a caixa de texto apenas do primeiro caractere enquanto que dois tils vão inverter a caixa de texto de todos os caracteres e isso vai ficar mais claro se eu escrever alguma coisa do tipo assim que é meu case bananá então repetindo o primeiro caractere apenas foi invertido teve sua caixa invertida e com dois til eu inverto todos os caracteres então como você pode ver não tem mistério nessa expansão com a alteração da caixa de texto ela é simples bastante objetiva e direta agora é uma expansão muito útil em algumas situações quando nós precisamos prever o que o usuário vai digitar na linha de comando e essa informação precisará depois ser processada no nosso script nesses casos é bom a gente padronizar se vai receber tudo em maiúsculas ou minúsculas para evitar um código muito complexo que tente contemplar todas as possibilidades de digitação por parte do usuário enfim é uma expansão bastante simples mas ao mesmo tempo é uma expansão bastante útil bom para encerrar esse vídeo a gente vai ver algumas expansões que não costumam aparecer muito por aí elas são bastante úteis como todas as expansões são muito úteis mas elas são pouco conhecidas e pouco encontradas nos scripts a que a gente tem acesso no dia a dia mas como sempre vale a pena dar uma olhadinha em mais esse recurso do Shell para começar eu quero mostrar para você a expansão de prefixos que pode ajudar bastante quando a gente quer localizar as variáveis que estão definidas e que seguem algum padrão em seu nome então basicamente seria o seguinte digamos que eu queira ver aqui no meu ambiente atual quais são as variáveis que estão definidas que começam com a letra P então eu faria eco a exclamação informando o padrão por exemplo apenas a letra P maiúscula e o símbolo arroba ou asterisco essa anotação é bastante simples porque eu só preciso informar entre a exclamação e o asterisco ou o arroba o começo dos nomes das variáveis que eu quero expandir então apenas o P eu teria PF PipeStatus PIPID Prompt etc PS1 PS2 se eu quisesse ver apenas os PS por exemplo eu viria aqui e colocaria mais uma letra para diferenciar das outras e eu teria PS1 PS2 PS4 a questão toda aqui ela é chamada de expansão de prefixo porque você justamente vai indicar qual é o começo do nome da variável que você está procurando se eu fizer aqui por exemplo var igual a banana e eu fizer ali a expansão do prefixo V eu teria var tá certo então isso pode ser bastante útil agora utilizando a magia da edição eu vou limpar o terminal e já volto para falar das expansões de operadores beleza voltei então para encerrar o Shell possui vários operadores que vão alterar vão modificar a expansão de um parâmetro ou então fornecer informações sobre o parâmetro também na forma de algo que será expandido então nós temos vários operadores para essa finalidade todos eles são letras maiúsculas ou minúsculas por exemplo lembra que a gente tem aquela regra de expansão de caracteres ANSI C que a gente fez assim colocando entre aspas simples um caractere ANSI C para que ele seja tratado como um caractere de controle literal esse mesmo efeito aqui ó vou colocar o eco na frente a gente consegue com uma das expansões de operadores eu posso fazer desta forma que a gente já viu ou então eu posso criar uma variável var aqui atribuir a ela uma sequência de escape qualquer e eu vou colocar até de uma forma que isso vai ficar mais visível que é por exemplo banana barra n laranja então esse barra n aqui seria uma um caractere ANSI C na verdade uma quebra de linha ok se eu fizer apenas o eco do var para quem perdeu as aulas anteriores o barra n ele vai ser uma sequência de caracteres qualquer porque quando a gente escreve uma sequência de caracteres entre aspas simples todos os caracteres dentro das aspas são tratados literalmente eles não possuem valor especial para o shell mas se eu fizer aqui agora a expansão do conteúdo dessa variável utilizando o operador E maiúsculo isso desapareceu está vendo por que que desapareceu porque o barra n representa de fato uma quebra de linha dessa vez e as quebras de linha elas são tratadas como operadores de controle numa linha de comando então é claro que aqui o shell enxergou de fato apenas duas palavras volta lá para nossa aula número 5 e aula número 6 onde a gente fala do processamento de uma linha de comando para entender o que eu estou dizendo agora se eu fizer isso aqui entre as aspas duplas por que aspas duplas para que a expansão possa acontecer e também para que os valores literais dos caracteres também sejam preservados e aí eu tenho banana quebra de linha e laranja tá certo então essa expansão com o operador e maiúsculo vai ter o mesmo efeito de eu utilizar a regra de expansão de caracteres ansi c aliás isso é muito interessante porque eu não poderia fazer por exemplo isso aqui ó tá certo eu não tenho como colocar aqui a expansão de uma variável ali dentro e ela ser ao mesmo tempo interpretada literalmente tá certo eu não tenho formas de escrever essa expansão utilizando a regra de citação de caracteres ansi c beleza o outro operador muito útil muito interessante é o operador p maiúsculo que vai fazer a expansão levando em consideração os caracteres que são utilizados para a formação de prompt então se eu fizer aqui simplesmente um eco ps1 vocês vão ver deixa eu colocar expansão é claro né vocês vão ver que eu tenho uma representação literal do meu prompt da configuração da minha variável ps1 que é o prompt que eu estou utilizando que produz esse prompt aqui aliás deixa eu limpar e fazer novamente aqui ó eco ps1 porque aqui fica mais fácil de enxergar então repara que eu tenho caracteres como por exemplo barra w aliás aqui eu só uso barra w que é o diretório de trabalho corrente então se eu quiser ver este prompt expandido da forma que ele seria exibido para mim eu posso fazer por exemplo eco ps1 que é o nome da variável arroba p maiúsculo e aí eu tenho a representação de toda essa string aqui a expansão de toda essa string já levando em conta que se trata da expansão de um valor de um prompt mas não é só para a gente visualizar prompts que a gente utiliza essa expansão do operador p maiúsculo eu por exemplo tenho aqui uma função onde eu consigo exibir a mesma informação que eu tenho com o comando pwd que mostra o meu caminho atual o meu diretório de trabalho atual só que representando barra home com o til que é como a gente utiliza aqui no prompt para isso por exemplo eu vou criar uma variável chamada w e vou dizer que ela é barra w se eu fizer aqui agora um eco de w utilizando o operador p maiúsculo eu tenho esse til então eu posso expandir o meu diretório de trabalho atual utilizando utilizando o til para representar barra home e barra blau por exemplo deixa eu mudar aqui para docs cd docs e se eu fizer novamente aquela expansão está vendo a parte aqui do barra home e barra blau continua sendo representada com o til então isso é bem interessante eu tenho o meu pwd personalizado não é esse daqui porque como você viu ele está padrão mas eu criei uma função que eu chamei de cwd para exibir o diretório de trabalho atual dessa forma lá na nossa apostila eu tenho alguns outros operadores que a gente pode utilizar nesse tipo de expansão que o manual chama de transformação de parâmetro mas como ele informa também dados sobre os parâmetros além de fazer uma transformação eu prefiro chamar de expansão de operadores até porque é a única expansão que se utiliza de operadores para expandir um parâmetro então aqui na apostila eu tenho outros exemplos para você são ainda poucos exemplos mas eu tentei colocar aqui os mais interessantes para que você entenda como funciona e fazendo aí no seu terminal digitando aí no seu terminal man bash você tem acesso ao manual do bash que contém aqui também informações sobre a transformação de parâmetros a expansão dos operadores você abre o manual e procura faz uma busca por parameter transformation e você vai ver os outros operadores que estão disponíveis como por exemplo aqui ó o U maiúsculo e o minúsculo e o L maiúsculo que também fazem aquela coisa de mudar a caixa do texto para maiúscula ou minúscula também na hora de expandir sem alterar o valor original aqui tem por exemplo essa expansão com Q maiúsculo que na hora que faz a expansão ainda inclui aspas simples ao redor do valor expandido e isso pode ser utilizado para outra coisa mais adiante enfim dá uma olhadinha na pochila e também aqui no manual do BEST que você tem à sua disposição no terminal deixa eu voltar lá para o nosso terminal deixa eu voltar para a minha home e limpar porque aqui se encerra a aula 7 do nosso curso Shell Gnu essa aula foi muito longa foi atipicamente longa mas ela mostra muito bem a importância que as expansões tem para o bom uso do Shell BEST principalmente no terminal e nos nossos scripts conhecer bem as expansões de parâmetros praticar bastante as expansões de parâmetros na linha de comando e nos scripts dá para a gente uma dimensão muito maior das possibilidades que o Shell pode oferecer e detalhe as expansões de parâmetros não são as únicas expansões que o Shell faz na verdade na próxima aula a gente vai ver várias outras expansões quer dizer o assunto de expansão ainda não terminou e vocês vão perceber que todas essas expansões sempre vão resultar em um parâmetro na linha do comando então é um assunto que realmente merece muita atenção e que deve ocupar mesmo bastante tempo aqui nesse nosso curso e para que não fosse prejudicada da nossa previsão de 20 aulas eu coloquei esses 4 vídeos em uma única aula esses vídeos estão entrelaçados ali entremeados na apostila então à medida que você for avançando a leitura na apostila você vai ver um vídeo após o outro tá certo? então olha muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima aula e a gente se vê um vídeo e a gente se vê